Olá, tudo bem? Liedson Maciel, Coach Music aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula, a mais uma música que iremos aprender no violão. Então, vem comigo. Muito bem, vamos aprender agora o nosso primeiro ritmo, que é o ritmo de balada. Dois pra baixo, dois pra cima e dois pra baixo. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. Vamos fazer dessa forma aqui. Tá, 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 tá. Abafa. Tá, 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 tá. Os dois primeiros, entre os dois primeiros e os quatro últimos, existe uma mini pausa aí, certo? Tá, tá, mini pausa. Tá, 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 tá. Tá, tá, mini pausa. Tá, 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 tá. Faço o ritmo sempre verbalizando com a boca. Tá, 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 tá. Desce com o indicador. E sobe com o polegar. Tá, 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 tá. Nas partes onde você vai ver o triângulozinho azul e o triângulo vermelho simbolizam o seguinte. O triângulo azul é dois pra baixo. E o triângulo vermelho simboliza dois pra cima e dois pra baixo, certo? Azul. Tá, tá. Vermelho. Tá, 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 tá. T significa tempo. Um T significa um tempo. E dois T significa dois tempos. O que é dois tempos? É duas sequências de ritmo. Um tempo é uma sequência de ritmo. E as notas que virem em verde são tocadas antes da voz. Ou seja, primeiro eu coloco a nota, pra depois eu colocar a voz. Ok? Nessa videoaula iremos cantar a música Me Dê Motivo, do Tim Maia. Me dê motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Estou indo embora Por que fazer Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim E nessa hora O homem chora O homem chora A dor é forte Demais pra mim Me dê motivo Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fuso Pra não sofrer Fui teu amigo Luta Que a vida é curta Que a vida é curta Que vale a pena Sofrer em vão Pode crer em vão Pode crer que pode tudo A perder E por mais que você tente negar Me dê motivo Pode crer eu vou sair por aí E mostrar que eu posso ser feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dê motivo Me dê motivo Me dê motivo Me dê motivo E aí, você gostou da aula? Se você gostou, curte, comenta e se inscreve aqui no meu canal Eu te aguardo na próxima aula Tchau, tchau!